E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje galera, vamo que vamo, aqui no meu teste de equilíbrio, a versão 2 filhão Eu vou de Akuma, gente, Akuma uma matinha ó, pica neguinho, estou aqui juntamente com Hum, granola, cê é louco hein meu filho, olha só aqui o barbixa azul, azida e esse cabelinho maromba aí filhão Show hein, e gente, vocês se lembram que eu fiz o equilíbrio Lipão, a versão 1 E hoje eu vou fazer a versão 2, que o inscrito acabou criando essa corrida, certo? E vai ser aonde? No mar velho, eu gosto demais Mas, é, esse daqui é o segundo skill test que eu faço nessa região, bem aqui perto do mar Então gente, é hora do show, estou aqui com os esse romaninho e, vim, pisa Lipão Vamo lá gente, que hoje eu tô mega equivocado, opa Eu já morri rapaziada, eu já levei, já levei uma, um tombaço, um tombaço Então, pisa rapaziada, vamo lá, chegar aqui só na velocidade da luz Caí de novo, eu tô muito bêbado gente, eu tô só caindo vai Vamo lá então gente, eita nóis, nossa vai ser muito tenso Bom, a corrida foi recomendada modo fantasma E, tá aí o modo fantasma gente Hardcore hein, Joe Hardcore Bacana Nossa gente, olha só que agressividade Que é Esse Teste Do equilíbrio que eu só tô caindo Véi, eu só tô caindo Hoje gente Eita nóis Muita calma do mundo Muita calma do mundo Ok Cuidar pra ninguém me bater Por favor rapaziada, não me batam Não, não me bata não filhão Olha só a agressividade gente Tem bastante subida Descida Bota agressividade nisso gente Nossa Mano, é uma trap isso daqui Boa Imagina eu fazer isso daqui na chuva galera Aí sim que ia ser Tenso Velho, a área do show Mostra as habilidades Adeus otário Vamo lá, um já caiu Olha só galera Aqui é habilidade sem limites Aqui a habilidade é intensa Alec Vamo que vamo gente Habilidade 100% Muito low Isso Passei aqui Estou aqui em segundo De 13 pessoas jogando Não Não Um salve lá pro Gabriel Tamo junto brother Por que? Por que eu caí Nossa gente Aqui que fica complicado Meu Mano, não dá pra passar Esse pneu É uma cilada Gente Se fosse tudo Assim ó Reto Pô, ia ficar muito fácil Pra passar Mas como é um pneu Não dá Velho pra dar em pneu Se eu tivesse com a Bat Eu acho que Eu terei me saído Bem melhor do que com a Akuma Que a Bat Como é mais pesada Ela tem mais estabilidade É No pneu No caso Bem mais estabilidade Lá em cima Eita Nós Segura Lipão Vamo só na agressividade Meu amigo Minha amiga Minha irmã A destruição da corrida Tava Faça em modo fantasma Ih, cadê o modo fantasma Gente Não é Modo fantasma Tá aqui ó Modo hardcore Igual eu falei pra vocês No começo do vídeo Eu estou quase caindo Ixu no Existe Ah não Filhão Não vai dar ré não Velho Como que ele vai dar uma ré na Mano Ele vai dar ré Numa subida E se for umas palhas Que eu estou ligado Ah Filha da mãe Passei Eu passei Gente Eu passei Até que enfim Aleluia Aleluia Nossa Velho Eu tenho um tunelzinho Hum, nice Hum, nice Me gusta Mano Peguei a tática Só que Eu não estava conseguindo Chegar muito lá Porque Tá com contato Certo E com contato Fica difícil A gente Chegar até no objetivo Principal Que é aqueles pneus Ali Aquela trepa Aquela cilada Aquela cilada Bino Mas ok A gente Mamma mia Madre mia Lipão Me ajude aí Irmão Ao fix Me ajude aí Igual nas antigas Ó Vamos lá Isso aqui é tranquilo Ó Tranquilo no mamilo Gente Ó Espera a água Baixar Ok Isto Eu passo aqui De boa na lagoa Olha só Aqui essa trepezinha Gente Lembrando que não tem Checkpoint Sempre quando faço Esquiltestes Assim Do equilíbrio E tal Dificilmente tem Checkpoint Durante o Caminho Isto Dou aquela Pequena Driftada Eu quase não Preciso Driftar Aliás Fazer aquele Driftzinho Like a Bells E tem muita Gente saindo A gente começou Com 14 Pessoas E Só tem 10 4 pessoas Acabaram Arregando Rapaz Aqui só os Fortes Sobrevivem Gamer Lipão 2016 Vamos lá Gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chego aqui Olha só A água Tá me obedecendo Bem quando eu passo A maré diminui E Partiu Show Gente Eu não vou levar Tanto tempo Pra passar Agora na volta 2 Vocês vão ver Eita porra Só tem 9 pessoas Jogando Caralhão Isso é louco Que manhã Isso Eu bati novamente Gente Essa corrida É uma cilada Viu Mais uma pessoa Acabou saindo É rapaz Eu tô falando A molecada Não tá aguentando Não Fih Vamos lá Isso Rapaz Que não vai dar o que Aqui é hora do show Eu passo na água Ainda Passar tudo de forte Gente Vocês vão ver Que eu peguei o macete O problema Antes era chegar Até naqueles pneus Porque aqui tinha muita gente Ó Trefitar Que era algo Que eu não conseguia Antes Toda vez que eu chegava Aqui Alguém me batia Isto O modinho Padrão É um pouquinho De cilada É um pouquinho De cilada Mesmo Ok Não Cuidado Show de bola Show de bola Ó Aqui eu vou pegar a tática Gente Aqui eu vou ensinar a tática Pra vocês Ó Ensinou Isto 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 Ah meu Mais ouvidos Mais ouvidos Aqui é um pouquinho Difícil Que tá difícil o que Rapaz Que não vai dar o que A hora do show Vamos lá gente Antes Eu poderia Nossa velho Isso que é ter habilidade Vem monstro Então gente Antes eu poderia ter passado Em quatro minutos Isso daqui E aí ao todo A corrida ia ter No máximo Dez minutos No máximo Dez Fucking minutos Só que O problema Foi como eu falei Pra vocês Antes Tinha Quatorze Pessoas jogando Acaba travando Muito mais O fluxo Do Skill test Like a Bells Do que Agora Era Eita Pomba Eita Porra Antes eu passei De first Aqui Como que Eu não vou Passar Agora Véi Oxi Vamos lá Então Gente Aqui Eita Meu É Assim Gente Eu passo Da parte Difícil E da fácil Eu travo É verdade Mesmo Isso aqui É um absurdo Ó Isto Beautiful Beautiful Vamos lá Agora É só freando Gente Agora A gente Não precisa Acelerar Não É só Ir freando Aqui No esquema Mucho Louco Nossa Olha o mar Galera Olha o mar E lá no fundo A costa Opa Quase que eu caí Cuidado Aqui com Esse nível E tem Algumas Pessoas Tentando Fazer O Skill test Só que De trás Pra frente Ó Eles tentam Chegar aqui Ó Nessa parte Onde que eu Que eu tô indo Pra pegar o checkpoint E não é que É uma tática Épica Essa galera Ó Mais uma pessoa Acabou arregando E todo mundo Tá achando difícil E falei Vocês acharam Que o teste Difícil Eu achei Fácil Mano Achei Bem fácil Aí você fala Pô ali Pô mas 20 minutos Você achou Fácil Mano 20 minutos Porque todo mundo Tava me batendo Porque Isso aqui Tá É Contato Nossa Lembrando vocês Que não tem Checkpoint Se eu acabar Caindo Eu volto Desde lá Bem Das do céu Bem do Começão É verdade mesmo Mas aqui vai ser Suave na nave Gente Aqui vai ser Suave na nave Ó Água baixa Quando eu tô chegando E E Segura Adeus Otários Nice Nice Me gusta Aí GG galera Olha o socão Vindo É nóis Show Gostei bastante Do equilíbrio A versão 2 Eu pensei que não ia dar Mas Aí veio assim No meu Subconsciente Que não vai dar o que Ele pão Beleza E quem jogou comigo Foi o Diogo Super Tuga O Fê É Cauê O Sergui O João O Gabriel E Quem jogou Só que saiu Foi o Denos O Japinha O Teteu Né Esses daí Acabaram vacilando E quem assistiu Foi o Pro Pelo É O Henrique Silva O Mano Garça O Vicini E também O Gabriel Campos Um salve galera Vocês são zicas Valeu demais Aí E muito obrigado A todo mundo Que assistiu O vídeo Beleza gang Tamo juntos Sempre E se vocês gostaram Do vídeo Não se esqueçam De bombar Aqui embaixo Ó O joinha Que é nóis É meu favorito Vídeo E se inscrevam No canal Beleza Um abração do Lipão Até a próxima E fui E aí E aí Obrigado.